Olá pessoal, boa tarde! Bem-vindos à Resenha da Pauta, nossa live de toda quarta-feira, uma da tarde. Gente, eu já falo isso como se fosse gravado, e não é, né? Eu sempre tento falar de uma forma original, mas daí já pegou, eu falo do mesmo jeito. Olá! Ah, que bacana! Nossa primeira pessoa a entrar já é um celebrante. O papo hoje, então, é bem pra você, pra cerimonial, pra celebrante. Eu não sei se vocês viram a matéria, né? Que a Resenha da Pauta é sempre baseada numa matéria. E essa matéria, quando a gente preparou, a gente pensou muito em como facilitar a vida do cerimonial mesmo. Porque você já envia pra noiva, ali já tem como baixar o formulário, né? Pra dar entrada na documentação. Então, celebrante e cerimonial, hoje o assunto é bem legal pra vocês. A gente vai conversar com a Sabrina Vasconcelos, que é uma querida. Muita gente já conhece aí, porque a gente fez uma live aqui sobre, na época de contratos, de pandemia e tal, e como ela é advogada e fotógrafa de casamento, ela é perfeita pra esse papo. Porque ela não é só uma advogada que decidiu deixar a advocacia e entrar na vida do casamento. Ela ainda vive a advocacia, porque a família toda dela é de advogados. Sabe quando você dá uma força em casa? Ela faz contratos e, enfim, petições, sei lá o que ela faz. Mas ela trabalha, né? Em família, como advogada. Então, ela tá sempre nesse meio. Aliás, Sá, entra aí, você já pode pedir a entrada, que a gente já começa juntas. Então, a gente convidou a Sabrina pra conversar aqui com a gente sobre regime de bens e outras coisas. Vamos lá, ela já... Entrada aqui. Olá, gente! Rodrigo, Bruna... Bruna é noiva? Conta pra gente o espaço. Olá, Sá! Deixa eu recalibrar aqui a altura. Estou te ouvindo muito bem. Então, tá ótimo. Tudo bem? Ai, que prazer enorme! Tudo ótimo! Muito bom, Sá! Muito bom! Gente, eu acho engraçado que esse assunto tem cara de burocracia, né? Mas eu achei tão interessante, né? Porque acaba... Assim, as burocracias, elas nasceram pra organizar processos entre pessoas. Então, quando você desembirra do processo legal das coisas, você começa a revelar camadas de... Do porquê que aquilo existe, né? Pra poder formalizar acordos. Achei super bacana. Não gostaria de ser ligada. Não, eu parabenizo muito, assim, vocês, Laura, pela ideia. Eu acho que é um assunto extremamente relevante. A gente pensa em casamento, a gente pensa na celebração, né? A gente pensa no lado bom, na festa, na decoração, no bolo, no vestido, na beleza da noiva, foto, vídeo. A gente só foca nesse lado. E tem todo um outro lado que é o que vai reger aquela relação pro resto da vida deles, né? Pros sucessores, pros herdeiros. Então, assim, a escolha é... Isso é muito importante se falar no antes, né? Quando tá lá, vamos noivar, vamos casar. Então, foi pedido noivado. Vamos alinhar como vai ser, como vai reger a nossa relação, né? O casamento civil, ele nada mais é do que uma relação formal entre as partes, né? É um contrato, né? É um contrato. Ele nasceu pra regular a relação patrimonial do casal, né? E de herdeiros, né? Dos filhos. Sim. Quer dizer, a escolha do regime de bens que você vai fazer nesse momento, ela é fundamental pra sucessão depois, né? Até pro cause ser ou não herdeiro, né? Herdeiro. É de suma importância e é importante falar, né, Laura? As pessoas não têm essa informação, não têm esse conhecimento. Sá, antes da gente entrar na questão técnica, né? Eu queria te perguntar uma coisa e queria que as pessoas que pudessem falar alguma coisa aí falassem se achar que deve. Eu acho muito complicado nesse momento discutir isso. Eu fico falando, tá, mesmo que eu tenha informação, como é que eu e o meu noivo, num momento de preparar casamento, a gente vai discutir isso sem que isso seja uma esquisitice. Você não acha? É porque você é advogada, então eu acho que você já tem o lado mais analítico, mais prático da coisa. Mas acha uma saia justa. Eu acho que quando você entra num casamento já dizendo, olha, eu quero separar tudo, é muito doido. E aí me leva a adiantar um pouquinho e dizer, é, você é impedido de casar em qualquer outro regime, né, que não seja o separação total, se você tem mais de 70 anos, né? Eu amei essa coisa. É pra preservar. Eu falei, pô, legal, então assim, se eu pôr uma coroa, ficar viúva, porque eu vou morrer com o meu maridinho. Mas um garotão, eu não gosto de garotão, mas nunca sei outra pessoa que comigo não deu certo. Mas minha mãe, minha mãe, minha garotão entrou aí agora na minha sala. Então assim, sei lá, né, tem questões complicadas. Então é importante uma separação total de bens. Mas quando não é uma coisa muito esdrúxula, como uma pessoa há mais de 70 anos casando, né, e tal, esdrúxula nada, é maravilhoso, né? Porque eu pensei com uma idade muito diferente de idade, né? Porque se uma pessoa de 70 anos casa com uma pessoa ali de 70, 80, tá linda, gente. Mas enfim, né? Como abordar isso, gente? Como? Sabe que o meu irmão tá aqui na live, né? Ele é aquele advogado fervoroso, assim. Foi a rapa do taxa dos irmãos, ele é um dos anos mais novos e saiu o melhor advogado da família. Ele é, a gente brinca que ele é um pé no saco, ele entra no grupo, é só marretado no direito. Ótimo, maravilhoso. Mas aí a gente até tava discutindo isso no grupo da família, conversando com ele se tinha alguma luz, alguma coisa diferente que eu pudesse trazer pra agregar mais. E aí ele falou assim, nossa, eu quero casar pelo regime que você tem lá a separação com os aquestos, né? Que são aqueles bens, você divide tudo, cada um tem o seu e você só divide o que você combinou com outra parte que você vai dividir. Então assim, na constância do casamento você vai trabalhando e você vai guardando o seu lá no seu cantinho e só vai dividir. Aí ele falou, cara, deu briga na minha casa, não deu certo a gente querer casar com esse regime de bens aí, porque ela não aceitou. E realmente, Laura, é complicado você abordar. A gente não tem uma educação, eu acho, pra discutir dinheiro. É que ele fala dinheiro. É, a gente acha que é mesquinho, né? Que é mesquinho, é interesse, né? Mas aí, olha o que acontece. Quando nossos relacionamentos acabam, eles acabam de forma muito mesquinha. A gente foge do mesquinho no início, mas o latino, no final, ele faz show, ele arrasa com o taco de golfe, o carro do outro, ele faz a bagunça toda, entendeu? Sim, sim. Pô, entendeu? Não quer ser mesquinho na entrada, quando tá tudo bem, mas você gosta de ser Sim, e tem até a brincadeira, né? Meu bem, nossos bens, né? Então, assim, o que tu que é meu é meu, tudo que é nosso é meu, né? A gente brinca, mas é isso, Laura. Eu acho que sim, acho que tem que conversar, tem que... E quanto mais nós que somos um veículo que falamos de casamento, mostramos casamentos, quanto mais a gente se mostrar, eu acho que a naturalidade disso, o quão é importante falarmos disso, eu acho que mais a gente vai abrindo a cabecinha das pessoas pra mostrar a importância disso, porque eles não sabem, né? Não tem noção, assim. Ô, Sá, eu fiquei pensando aqui numa coisa. Eu tive uma grande amiga que perdeu o marido de uma forma trágica, rápida, e ela era dona de casa, cuidava dos filhos, e o marido... E aí ela virou sócia da empresa, porque você herda empresas, né? Então, ela era majoritária numa empresa em que ela não entendia nada, e os sócios ali tentando acomodar aquela situação, querendo que ela saísse. Muito complicado. Então, eu acho que um approach possível, né, pra empresários é um pouco isso também. Às vezes, uma separação total é por conta de outros sócios em outras empresas. Quem é empresário serial, né? Eu me encaixei um pouco nisso, assim. Mas, enfim, eu acho que é argumentar a respeito de legalidade de burocracia e não amor. Aqui a gente não tá discutindo afeto, a gente tá discutindo burocracias jurídicas, né? E de controle de fluxo financeiro, porque, por exemplo, dívida também se herda. Então, o apelo, às vezes, pra dar uma discutida a respeito é dizer, olha só, seria, de repente, legal uma separação total? Pra quem quer, né? Porque a gente também, em caso de um problema de dívida de cada um, a gente não tá misturado, né? Não afunda a família toda. Ou eu tô falando besteira? Não, você não tá falando besteira, não. Vamos lá, assim, pra organizar esse pensamento todo e o pessoal entender. Quando a gente fala assim, beleza, vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos fazer um destination wedding, vamos pra França, a gente se casa com 30 pessoas lá e volta junto às escovas e começa a viver junto e isso tá pronto pra nós. Isso é felicidade, isso é casamento pra nós. Não importa o que a lei diga, isso pra nós é o certo. Então, tem pessoas que, como o outro aqui, ó, amor do início ao fim, não se discute isso. Então, beleza, vamos amar do início ao fim. Esse casal, ele volta pro Brasil, eles não todas as cozinhas de dente, ele está numa união estável. Ele teve uma celebração lá com vestido de noiva, ele arrumadinho. Tem intenção maior do que se fantasiar lá de noivo, do que chamar as pessoas como testemunhas, né? Né? Do ocular daquele amor. Tem intenção maior que aquilo seja um casamento, se forme alguma. Aquilo é um casamento. Aquilo é uma intenção de viver junto, né? Sobre o mesmo teto, maritalmente. Então, eles voltam. Eles voltam pro Brasil juntar as escovas e começam a viver juntos. Quando acontece isso, a gente tem, pela lei, uma união estável. Aí, a gente fala assim, ó, gente, pois é, mas é uma união estável. Ih, regula como o regime de bens dessa união? É simples. A gente faz uma escritura, faz um documento, né? Em que os dois fazem lá e assinam, dizendo, olha, passamos a viver junto. Ah, tá, mas a gente não quer fazer esse documento. A gente não precisa provar mais nada um pro outro. A gente se ama e tá tudo bem. Bom, então, a lei fala o seguinte, olha, se você não fizer o documento, você está dentro de uma união estável. E se você está dentro dessa união estável, você tá no regime parcial de bens. Porque ele é o que o código tutela como regime legal. Legal. Se você não escolhe. Perfeito. Então, beleza, você caiu no regime. É, no regime parcial de bens. Já tem, já tá tutelado. Ah, tá, beleza. E agora, o que a gente faz a partir disso? Se eu quiser botar alguma restrição pro outro, de algum bem, de alguma coisa, de uma herança, você pode fazer um documento e registrar em cartório sobre a restrição daquele bem de comum acordo. Tá lindo também. Você pode adotar filhos, você pode fazer o que for, tá? Você pode transformar aquela união estável também, em casamento, fazendo a prova dela. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Eu, por exemplo, eu não resolvi a documentação do meu divórcio ainda. Ser divorciada há anos. E eu nunca fiz nada. Ontem mesmo eu estive no cartório fazendo a certidão atualizada pra poder me separar. Eu poderia ter uma união estável não tendo resolvido a documentação de divórcio? Vamos lá. Ou eu sou concumbina, eu deveria ser presa porque eu estou... Não, você não é concumbina. Não. A separação sem o divórcio, ela é considerada uma causa de suspensão. Lembra que lá no início da live você falou assim, ó, tá, tem causas impeditivas do casamento. Você sabia, né, que... Qual que o fato que você falou que impedia de casamento? Mas, por exemplo, você não pode casar irmão com irmão. Você é o criminoso que mata... Esse eu amei. Ai, vamos falar dele. Eu amei esse. Acho que me senti na revista da Fopocas. A revista da Fopocas. Sim, é meu clima, mas eu amei essa daí. Então, explicando pro pessoal. Por exemplo, se tem um casal lá e aí um terceiro mata a esposa do casal ali. Bom, matou a esposa do casal, aí o cara vai lá e casa com a mulher que matou a esposa. Então, assim... Não pode, né? Não pode, entendeu? É uma causa impensiva. Não, e também não pode se a pessoa tentou me matar, né? Tipo, alguém me sequestrou, cometeu um crime e foi condenado por algo de mal a mim. Aí eu não posso casar com ele. Mas, olha só, você pode dar o perdão, entendeu? E aí, se você provar... Aí tem que regulamentar e cartolhar o perdão. Você pode dar o perdão, você pode dar o perdão. Então, assim... Isso deve ter sido o quê? Por conta da síndrome de Estocolmo? De repente, porque as pessoas ficam ali vendidas nessa violência pro outro. Porque deve ter tido muitos casos pra existir uma lei que rebude isso. É a proteção do patrimônio. Tem um caso famosíssimo do Sul, de uma mulher, de um empresário que matou, enfim, o empresário pra ficar com os bens dele, né? Então, assim, tem situações, assim, né? De proteção mesmo. O casamento, ele é um negócio jurídico... Ah, eu sou muito inocente. Nem pensei nessas coisas. O casamento civil, ele é um negócio jurídico pra proteção do patrimônio. Mas no teu caso, Laura, voltando pra gente não se perder, da questão do divórcio e da separação, hoje em dia, no Brasil, a separação, ela caiu em desuso. Antigamente, lá por 2010, então, alterou a lei, ele falava o seguinte, olha, você tem que ficar separado durante dois anos. Separação de corpos, né? Você pedir o divórcio. Sendo que os efeitos do matrimônio, eles continuavam, eles seguiam. Eles seguiam juntos, né? Eles não cessavam ali. Você só cessava os efeitos de assistência, os efeitos do casamento, com o divórcio. Então, assim, até chegar lá no divórcio, uns dois anos, você se mantinha junto com a pessoa. Você estava ali. Você não podia arrumar uma outra situação. Então, isso era uma causa suspensiva, tá? De uma nova união. Mas não é mais. Ela pode terminar, não é mais quem está ainda na lei antiga que precisa do divórcio. Ainda está com essa questãozinha, mas se você já tem o divórcio, você já não é mais concubina, né? Você já está... Não, eu só fiz a separação de corpos, porque eu sou dessa época. Já faz muito tempo. Então, eu não peguei essa nova lei, não. Aí, eu fiz só primeiro uma separação de corpos. Depois, a gente regulamentou guarda, que não tem nada a ver. É uma outra coisa, né? Então, falta alguma pendência que agora, graças a Deus, meu ex-marido é o melhor do mundo e casou com a advogada. Então, assim, eu não vou ter problema nenhum. A minha parte foi só pegar uma... A certidão atualizada. Então, tá fácil pra mim. Não, mas aí... É não, assim... Até eles falam, assim, Laura, que isso está muito em desuso, entendeu? Hoje em dia, as pessoas se divorciam direto. Não precisa mais esperar esse tempo todo, né? O divórcio, inclusive, tu pode fazer em cartório, através de um advogado, né? Maravilha. Você não precisa mais ir até o juiz. Se você não tem filhos menores, né? Incapazes, você não precisa mais ir até o juiz pra poder pedir o divórcio. O divórcio. É muito tranquilo, hoje em dia. É porque, antigamente, tinha essa questão da igreja de manter os dois, manter o casamento, né? Tentar dar uma chance pra voltar, né? Exatamente. Uma coisa assim, né? Exatamente, exatamente. Então, e assim, vamos... A maior parte das pessoas... Bom, também tem pergunta antes. De repente, ao invés da gente avançar... Deixa eu voltar aqui. Que algumas pessoas fizeram comentários grandes. A maioria das casas é com separação total, que ajuda muito no imposto de renda. E se comprarem algo juntos, colocam 50% pra cada um. Com separação total, porque ajuda no imposto de renda. A Bia, que minha sócia, tá falando que quando ela foi casar, que é bem delicado, mas ela e o Claudinho conversaram com um amigo advogado e tiraram todas as dúvidas juntas. Então, eu acho que tirar dúvida, esse momento de tentar saber, acho que ele é menos grave. Mas aí, na hora do saber, é que dizer, ah, tudo bem, agora que eu soube, eu quero separação total. Ei, você não entendeu que... Sabe, eu acho que a informação, ela não dá causa disso. Eu acho que os elementos que a gente deu aqui pra pensar é o imposto de renda, porque o argumento, ele fica muito na vibe do amor, da confia. Confia ou não confia, gente? Esse papo não está no jogo. Está no jogo. Isso que a Thaís falou do imposto de renda, né, Sá? Tá em jogo. Questões de, né, coisa de dívida, de herança. Às vezes, né, tem uma herança grande de uma das partes, então vale. Então, aí eu queria saber também no do normal, que foi uma dúvida que eu te mandei. Aí, então a gente saiu da união estável, a gente entendeu na união estável que é a separação, é, regime parcial de bens, tá? Então, tranquilo, esse que vai se regular na união estável. Exatamente o mesmo que numa, numa escritura de cartório, sem que se faça qualquer menção à regiões de bens. Qualquer menção ao casamento civil, tá? E aí vai ser esse. Então, a gente se colocou lá de lado ao regime da comunhão parcial. Beleza. Para a união estável. Regulamos a união estável. Agora, a gente vai para o outro lado. Bom, eu quero casar um civil. Então, se você quer casar um civil, você tem uma alternativa. Você vai ter que ir até o cartório, o mais próximo da sua residência, porque você tem que levar um comprovante de residência e isso implica ter que ser no mais próximo, porque você vai ter ali o juiz de paz daquela comarca, daquele cartório, você vai ter oficial daquele cartório e aí você vai ter os proclamas, né? Porque quanto mais próximo de onde você reside, mais as pessoas se conhecem e aí eu tenho aquelas causas lá que você falou no início que são impeditivas e que são suspensivas, né? Então, eu preciso saber se você não é casado para poder casar com você. Então, você vai ter a parte desse processo de habilitação dos proclamas. Mas aí você vai lá com a sua certidão de nascimento atualizada. Ah, tá? Mas atualizada? 90 dias. Tem que ser atualizada porque se você for casado alguma coisa, eu vou descobrir o teu erro na sua certidão lá de nascimento. Então, ela tem que ser, né? A alteração do teu nome está lá, em algum caso, o registro do casamento. Isso também é bem curioso, né? Que quando você casa, você parece que não importa mais a sua certidão de nascimento e ela passa a ser uma certidão de casamento, né? Isso é meio antigo, você não acha? Eu me senti tão esquisita nessa época. Doloroso, doloroso. Eu não gostei, não, de deixar de ser indivíduo. Eu falei, ai, não sei se... E aí, tem que mudar. Também foi ruim pra mim. Eu levei um... Eu não queria casar por conta disso, sabia? É esquisito. Você perde a sua certidão de nascimento, ela perde validade. Tipo, agora eu sou do Luiz. Bem que eu não era mesmo, né? Eu separei um ano depois, um ano e pouco. Então, assim, eu não era dele mesmo. Mas é esquisito, né? Pra mim, pior ainda. Eu pensava assim, eu vou botar o nome do meu sogro, né? O do meu pai. Cara, o meu pai, meu pai, meu Deus, né? Então, assim, como é que, assim, eu vou ser outra família agora, eu não vou ser da minha? É, é esquisito. Isso levou um tempo pra cair com todo o conhecimento que eu tinha e que a gente discutia muito em casa. Isso foi muito doloroso pra mim. Meu pai, bem esperto, ficou na dele, em cima do muro, né? Tipo, deixa seu nome aí, sabe? Mas aí, o meu marido foi legal, assim, ele falou assim, Sabrina, eu quero formar uma família. E se eu quero formar uma família, eu acho que o nome dos nossos filhos passam a ser Vasconcelos Esteves e você vai carregar o patro-poder, né? Aquela coisa antiga. Eles vão carregar isso, vão carregar o da tua família também. Então, a partir de agora, a gente se forma a nossa. E aí, aquilo foi... E, assim, eu estava grávida quando a gente decidiu casar. E ele falou assim... Pra ele era importante que a certidão de nascimento dos filhos dele, né? Constassem o nome do pai e da mãe como casados. Olha, a gente se formalizou. A gente está junto pro que der e vier. Então, na cabeça dele, filho de militar, aquilo era importante. Então, beleza, assim foi feito, né? Meu pai que fez um... Meu pai e meu sogro fizeram o meu casamento, né? Eles que foram por procuração... Ai, gente, deve ter sido lindo isso. que foram atrás de toda a documentação. Enfim, assim, organizaram tudo. Mas o que nós estávamos falando é da questão da habilitação, da questão dos nomes, né? Da certidão de nascimento e de você se tornar um novo indivíduo com a certidão de casamento. Sim. Né? Você acaba que meio que sim. Mas depois... Sai, isso daí que você falou, eu quero ver se eu entendi bem. Porque isso é bem legal. Vocês dois misturaram os nomes, né? Ele ganhou o seu nome? Não. Então, ele me deu o nome dele, o último nome dele. No caso, o nome do pai dele veio pra mim e seguiu pros meus filhos que continuaram com o meu nome e com o nome dele. Inteiro, mais o dele. Essa é a questão. Você não tirou, você não sublimou um dos seus. Não, não. Entendi. A minha mãe sublimou um dos nomes. Mas em 2002... Naquela época, né? Em 2002, o que acontecia? Com a reforma do Código Civil, que era em 2016, imagina, né? Ele... O Matheus falou, mas poderia, porque eu tenho essa vontade. Quando eu casar com o Ângelo, eu vou falar, a gente faz e recebe, né? Então, assim, ele vai ter que virar um Vilela de Anjarulo e eu vou virar agora Vilela de Anjarulo. Tô preparada. Mas eu vou tirar da minha mãe pra não ficar muito grande. Aí é o que pode. Tipo assim, você pode tirar um... O que não pode é você misturar os nomes. Bota pra trás, bota pra frente. Então, você acrescenta os nomes, né? Mas pode, pode. Depois de 2002, ficou super pacífico. Tipo, a lei regulou essa aí. O que já vinha acontecendo. O direito é fantástico por isso, né? Porque o costume vai fazendo as jurisprudências se movimentarem. Isso é legal, né? O orgânico, né? Exatamente, né? Então, a sociedade vai pedindo, o direito é mais lerdo, depois ele vai se regimentando na lei e vai pacificando o tempo. Vai acompanhando. Né? Vai acompanhando. Então, assim... É... O nome da mulher no nome do homem. Pois é, mas não poderia, né, Matheus? Olha, você acha que... Matheus, se o cartório... Ai, vou adorar que o cartório arrume confusão. Porque eu vou arrumar confusão com ele. Até parece que eu sou barraqueira. Eu vou acabar falando... Ai, desculpa. Desculpa. Então, tá. Eu vou ligar pra Sabrina, né? Porque eu fiquei nervosa. Laura, mas aí tem a questão do nome. Então, quando você faz a habilitação, que você vai lá no cartório, que você leva o seu... O seu acerto de nascimento, de 90 dias, né? Tirado, uma nova. Que o Matheus adora, né? Ele adora um barraco que a gente baixa a cabeça depois. Aí, você vai lá, você leva os seus documentos. Enfim, você dá a entrada. Nesse momento, vai o noivo e a noiva. Porque você não vai chegar no cartório sozinho e dizer Oi, vim da entrada no meu comento. Sabe? Você vai junto. Os dois. Ou por procuração também, autentificada e reconhecida firma, que foi o caso do meu pai e do meu sogro que foram casados. Que foram pra vocês. É, exatamente. Você com duas testemunhas vai assinar lá o termo, né? Com assinatura reconhecida. Pode ser qualquer pessoa, tá? De testemunha. As minhas testemunhas foram os caras lá do cartório mesmo, né? Sá, eu acho que eu não tô entendendo o que você tá falando. Eles foram por procuração fazer o pedido de habilitação de casamento. Habilitação, processo de habilitação. Eles não casaram por você. Não, você pode, pode. Pode, pode. Isso eu achei muito bizarro, louco, punk, tranque, sem acreditar que dá. Imagina, ó. Vai lá, casa por mim. Gente, não conta isso pro meu marido. Tomara que ele não assista essa live. Ele não vai falar. Eu não sei tudo. Eu não vou pro pai. Ele vai falar A justiça sabe que tem que atender a todos. Laura, pega alguém casa por procuração. Não quero, gente. Não quero. Gente, até meu tio. Minha família é toda advogada. Meu tio de Santa Catarina acompanha. Olha que bonitinho. Ai, que legal. É demais. Mas então, aí... Aí, noiva. Cheio de advogado aqui pra vocês precisando, ó. Já vai seguindo. Ah, mas eu vou deixar a caixinha de perguntas depois lá no... Legal. E aí, se o pessoal quiser enfim, perguntar mais coisa. Mas é assim, Laura. Então, vai pro cartório. Ah, e tem mais uma coisa curiosa. Matheus me deu a melhor ideia. Eu vou falar, meu bem, combinado. Eu não sou de contra... Nem a natureza de ninguém. Tá tranquilo. Mas eu vou convidar aquele meu ex-namorado mais maneiro pra ser a pessoa. Porque eu quero alguém que eu tenha tido uma relação ali. Não é? Pra poder ser um bom representante. do cara dizer, né? Resolvido. Obrigada, Matheus. Você resolveu o problema. Aí, eu sei que... Então, vai lá pro cartório. Vai levar essa documentação toda. Comprovante de residência. Pra questão dos proclamas depois. Vai levar as certidões. Enfim, vai fazer... Já tem um formulário no site do caso. Ah, é? Eu achei bárbaro o formulário. Legal aquilo, né? Acesse o... É, acesse. Porque já tá lá. É só clicar em cima. Vai preencher aquilo. As testemunhas vão assinar. E aí, vai dar andamento. Vai levar uns 15, 20, 30 dias, mais ou menos. Você vai ter... A resposta vai ter os proclamas, né? Uma questão que eu não sei ainda, que o Matheus pode responder pra nós, é se ainda passa pelo Ministério Público e se ainda passa pelo juiz da comarca a homologação pra você tirar a certidão pra sair a autorização pro casamento. Porque depois dos proclamas, então, se ninguém levantou a mão, né? Não tem nada contra. Exatamente. Aí, o juiz, então, vem a homologação do cartório. Você vai receber entre 30 e 60 dias, no máximo. E aí, então, você vai receber a autorização pra fazer lavrar a parte... Aliás, lavrar não. Você vai fazer, então, a parte formalizar, né? De audiência, que seria a cerimônia mesmo do casamento, né? Porque é o que eu sempre digo assim, ó. O casamento, ele tem a parte que é a parte da escrita, né? E ele tem a parte do visual que você tem que dizer o sim. Ele vai ler lá o artigo do código e você tem que dizer o sim na presa de portas abertas. Sabrina. Isso é muito curioso, né? Eu também... É outra parte dessa matéria que na época eu fiquei bem abalada, assim, de... Porque eu não sabia disso. Um, tem que ser de portas abertas. Se você faz uma cerimônia civil na sua casa, recebe sua família, mas alguém quer entrar pra assistir, ela é obrigada a deixar. Porque essa cerimônia tem que ser de portas abertas pra alguém poder, né, ver e reivindicar e dizer que tá errado, né? É, eu tava me faltando a palavra, mas eu achei. É a parte solene do casamento. Porque ele é um negócio jurídico formal, que é a parte da lei e tal, e a parte da lei que é visual ali é a parte solene. E aí, Laura, vem uma curiosidade muito grande e a gente abre três flechinhas, tá? Nessa parte que acho que é o principal. Você pode casar no cartório que é muito mais barato. O oficial de lá vai fazer a celebração. Você vai marcar a data. Então, é bom se você vai fazer um religioso ou vai fazer um casamento celebrante afetuoso em outro lugar. Vai fazer um destination e já quer estar com a certidão no registro civil, você casa ali no cartório. E é muito mais barato, né? Lá dentro daquela salinha com duas testemunhas, porta aberta, vai falar a palavrinha do sim, vai trocar a aliança. E isso. E isso. Agora, o segundo ponto. E se eu for casar na igreja? Bom, o casamento, ele tem a origem da igreja, né? Antigamente, só os casamentos religiosos eram casamentos católicos, eram reconhecidos como casamento civil. Então, o padre, ele pode fazer um documento civil, a igreja faz um requerimento e encaminha para o cartório e aí ele homologa aquilo. Só que estão quatro testemunhas, tá? Na igreja. Quatro testemunhas. Olha, que interessante. Não sabia disso. Aumenta. Se você procura só a igreja, eles podem fazer esse casamento só religioso e aí depois você dá a entrada no civil? Você dá a entrada no civil, o cartório autoriza o casamento, né? Ele vai faltar a parte solene. E a parte solene você vai fazer então na igreja. Ah, não, sim. Isso normal, natural é isso. Isso. E aí esse documento volta e você tira a certidão de casado depois no cartório homologando aquele documento civil lá que a igreja mandou. Reconhecendo firma do padre ou do celebrante, né? Agora, a questão celebrante, né? Que é outro nome que não é a figura do padre. Exato. O padre só pode fazer casamento dentro da igreja. O padre, ele não pode fazer fora da igreja. Essa validade conferida ao padre. Agora, a questão do celebrante. E aí? A gente tem uma penca de celebrantes no Rio de Janeiro que são incríveis. 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 Que todo mundo ama. É uma briga para conseguir estar com eles. Mas é a questão da legalidade. Legalidade. Do poder daquilo se transformar num casamento civil. Só o juiz de paz, gente. Pode fazer isso. Pode fazer, oficializar essa sessão solene fora do cartório ou fora da igreja. Né? Tipo, um casamento até o aberto, um casamento ecumênico que for de outra religião. Enfim, quem pode fazer isso é o juiz de paz. Um celebrante, ele pode ser um juiz de paz ou não. Ele pode ser apenas um celebrante. Aquele casamento vai ter e aí eu volto para outro ponto. Aquele casamento vai ter um efeito afetivo, né? Mas para fins de casamento civil, ele não tem validade. mas ele acaba tendo a mesma comunhão parcial de bem de si passada. Isso aí! Vira uma união estável com provadérrima porque houve até um rito, né? Em que se vestiram de noite. Efeitos! Exatamente! Os efeitos passam ser os mesmos da união estável e acaba sendo uma comunhão parcial de bem. Então, a vantagem de casar é basicamente burocrática, né? É questão... Por que se casa? Por que se casa? Aí a gente... Vamos voltar aqui para amarrar o nosso fundo. Não sei quanto tempo Só te atrapalhe, né? Não, tá ótimo! Quanto tempo a gente tem aqui? Ih, tem meia hora ainda. Dá perfeito. Olha só. Aí, beleza, então. Quando a gente foi lá fazer o requerimento no cartório, a gente colocou o nome que a gente vai querer ter, se é o nome de um ou o nome do outro ou o nome dos dois, a gente também definiu o regime de bens. Mas sabe por que que é importante então o casamento civil? Você já está regulado de lá e ele é importante também por conta do regime de bens. E o regime de bens ele vai implicar necessariamente, meu Deus do céu, depois na sucessão. Lá na hora de um dos cônjuges morrerem, ele vai ser fundamental o regime de bens que você escolheu. Ou seja, também, se um dos cônjuges trabalha com o mercado imobiliário, na compra e venda de imóveis, tu imagina que toda hora que ele for vender um imóvel, ele vai ter que pedir autorização da mulher. Então, ele vai escolher um outro regime que ele não precise fazer isso. Perfeito. Ele vai, de repente, uma separação de bens ele vai escolher para que ele não precise toda hora pedir autorização da mulher. Poxa, eu acho que a gente ia engrandecer muito a matéria, que ela está bacana, mas a gente podia colocar esses argumentos dos motivos pelos quais a gente deveria escolher um outro regime. Profissões, que eu acho que isso é muito importante para as noivas por causa dessa saia justa latina. da gente não saber de parecer mesquinharia, de parecer que não confia quando a gente adota outro regime. Porque eu acho que isso é a verdadeira dor. A burocracia, cara, é seguir. Se precisar, chama um advogado. Mas é só uma questão de seguir a burocracia. Eu acho que desse assunto todo, o que mais pesa para o casal é que fica um elefante na sala e ninguém se fala disso, né? Porque não tem coragem, porque fica com cara de... Principalmente quando tem uma disparidade financeira entre as famílias, né? Sim, sim. E acontece dos dois lados. É muito comum também a pessoa que não tem a grana ficar... Não, eu não importo. Tem que ser separação total. Tem que ser... Aí o outro fica... Não, claro, eu estou vendo que você nem se importa. Sabe? Aí fica um mimimi subtexto que só faz mal. Então, de repente, se a gente instrumentar essas noivas... Olha, por exemplo, se você trabalha com mercado imobiliário, então você vai comprar carros ou comprar imóveis em volume, você vai toda hora vai precisar que a sua mulher assine todos os documentos. Vai ficar mais caro porque tem que reconhecer mais firma, né? Exatamente. A questão dos bens móveis, tá, Laura? Eles são meio relativos, assim, da comunicação deles. Você não precisa da... 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 Da autógrafa. Para a compra do móvel, tá? Do carro, por exemplo. E outra coisa bacana que a gente vai falar do regime parcial, vou só terminar isso aqui, é... Para a gente se falar do regime parcial, a questão da comunicação também dos bens, no caso de herança. Isso é mais um outro fator super importante, Laura, porque às vezes as pessoas falam assim, ó, vamos casar em separação total de bens, mas essa mulher que... Ou esse homem, tá? Ou esse homem-homem, né? Enfim, que separou, que pode vir a se separar. Ou não, né? Ou vai morrer junto lá. E aí um deles morre. E ele não vai... Ele não tem esses bens, né? Porque eles foram protegidos pela separação total porque um era rico e o outro era pobre. Perfeito. Aí, na hora de um falecer, o outro acaba se tornando herdeiro daquele patrimônio todo. Ele não é meneiro porque ele não pertence àquele bem do outro, mas ele se torna herdeiro do outro, né? Completamente. Exatamente, herdeiro. Então, assim, aí, ah, não, beleza. A gente está em comunhão parcial. Mas vamos escolher a comunhão parcial. Essa aí, eu acho que realmente é a melhor, tá? E aí eu tenho os bens de herança dos meus pais que não podem se comunicar. Mas aí a Sabrina casou com o Luís, o Luís era cheio da grana, o pai dele. E aí vieram todos os bens. E a Sabrina foi lá, limpou, cuidou, transformou aquele imóvel. Deu o sangue dela, a vida dela, para reformar aquele imóvel, para cuidar daquele imóvel. Ela transformou um patrimônio que valia em um milhão em dez milhões, tá? De tantas benfeitorias que ela fez. Gente, ela vai ter direito a todas as benfeitorias. Então, assim, o cara vai brigar. A mulher transformou tudo aquilo junto com ele. O cara vai brigar por aquele 10%? Não vai, tu tá entendendo? Vai dividir tudo e não vai ter um juiz que vai dizer assim, ó, não, não tem direito a isso ou não pode isso. Cara, é o bom senso, né, Laura? É o bom senso. Às vezes um término, as pessoas pensam, de uma traição, as pessoas saem muito machucadas. Então, assim, é importante se conversar sobre tudo isso, né? Mas num caso de separação, de uma traição, dos casos piores, se você não fez também nenhum... Você foi completamente passional, casou sem pensar, também tá separando na confusão e o rejame era parcial de bens mesmo, que é o comum. Aí, no momento da separação, se eu já tinha um apartamento e depois ela veio morar nesse apartamento, mas ele tá no meu nome, então ele é meu mesmo, né? Porque era o casamento. Então a pessoa sai, enfim, do jeito. Mas se a gente comprou juntos, aí vai estar no nome dos dois. Então eu sempre penso, se uma pessoa quer comunhão, separação total, separação total, ela pode também comprar imóveis no nome das duas pessoas. Porque aí, se for uma questão de trabalho, não tem problema, fica mais fácil, mais, sei lá, impostos, procura um advogado e vê. Mas, poxa, também não quero ser total separado de bens, porque a gente tá construindo juntos, então a mulher fala, ó, eu quero estar representada ali. Aí compra imóveis juntos, né? Isso. E resolve esse problema. Isso aí foi criado, quando veio a revisão do código em 2002, foi criado o regime final dos aquestos. Porque era um regime de bens que falava exatamente isso, olha, o que é meu é meu, o que é teu é teu. O que eu, juntado o meu dinheiro é meu, o que tu juntado o teu dinheiro é teu. Mas aqui a gente pode pegar e morar nós dois e esse aqui ser nosso, né? Então, isso era feito. Só que isso caiu em desuso também, porque na separação total você também pode fazer isso, né? Você pode ter um meu que é meu é meu e esse vai ser eu. E aí, Laura, o que é importante a gente desprezar disso é que no caso de sucessão, tá? Quando morre um dos dois, tá? Isso aqui que a gente juntou, a mulher, aqui, ela vai ser meira. A metade vai ser dela e a outra metade vai ser dos filhos. Agora, todo o resto que ele tem aqui, ó, que não era comunicar com ela, ela vai concorrer com os filhos. Ou seja, ela vai ter, vamos supor, se eu tenho um filho aqui, ela vai ser 50% dela e outros 50% do filho. Do filho. Herdado, entendeu? Então, ela vai se tornar herdeira. Então, é muito bacana isso. Você entender que a questão do regime de bens que você escolhe ali na hora do seu casamento também vai ser o que vai depois interferir lá na frente no caso da sucessão. Entendeu? Uhum. Entendi. É, então, ele até é legal porque em casos de morte funciona praticamente igual porque a pessoa passa a ser herdeira, pelo casamento, mas enquanto vivos, se separam, ficou bem correto porque aí não tem brigona, mas se realmente eles morrem juntos, casados, fica tudo bem. Gente, a separação total de bens então é bacana, né? Olha lá, eu não sei se é assim porque, por exemplo, eu vejo muito assim a questão da minha mãe, de mulheres que talvez às vezes não tem uma renda tão boa quanto a do marido, né? Cara, ela tá lá, eles fazem um acordo, eu tô cuidando do meu filho, eu tô aqui, cada um faz o que é melhor dentro da relação. Aí porque o outro ganhou a menos o que se dedicou fisicamente mais. Não, mas aí a gente faria tudo junto, né? No caso de uma separação. Não. Mas você faz tudo junto, então faz a comunhão parcial, entendeu? O regime da comunhão total, ele é muito pra você preservar o patrimônio de um. É que acontece que, não se ligou, o legislador não se deu conta, e, né? Que na questão que no final, se houver sucessão, se foi positivo aquela união, no final a pessoa... Da mesma coisa, né? Exatamente, como herdeiro daquilo aninho, entendeu? Porque é aquilo assim, as mães, principalmente, têm essa mentalidade, né? Ah, meu filhinho vai casar com essa pistoleira. A mulher é gata pra caramba, né? É, exato. Aquela coisa. Então, assim, mas aí depois, vê que depois de 30 anos, o cara, pô, a mulher foi uma mulher maravilhosa. Então, ah, deixa eu receber a parte dele, herança. A mãe já nem tá mais lá pra contar a história, entendeu? Exato. Então, olha esse caso aqui da Lu. A minha irmã tinha um baita terreno de herança, né? De família, porém ela casou e aí continuou a obra com o marido. E pagando mais, muito mais pela obra. Foi exatamente o caso que você falou. E hoje eles estão separados e ele diz que tudo é dele. Então, assim, mas isso vai sempre existir, né? Vai sempre existir. Na comunhão parcial, isso assim, quando você pega uma herança e você transforma essa herança, vai mudando ela, né? Ela vai perdendo a caracterização daquela herança em si, né? Essa dele, no caso, da Lu, tá muito fácil. Tipo, é o terreno, então beleza. Não importa se ela pagou mais pela casa e ele menos. Ela vai ter que dividir a casa com ele, mas o terreno não. Isso é fácil dela provar, né? Através lá do formal, enfim, da herança, né? Então, ela vai ser fácil para ela provar isso para o juízo. Agora, a questão que, por exemplo, se ela vendesse esse terreno e na constância do casamento esse terreno se transformasse em dois apartamentos que depois vendesse dois apartamentos e comprasse um apartamento, aí já era, entrou no valor. Aí já era. Aí você não rastreia mais a herança, né? Não, não rastreia, não atualiza esse valor, entendeu? Vai ficar um reme-reme e vai acabar dividindo ela, né? Então, assim, é muito importante, sabe, Laura, as pessoas conversarem realmente sobre isso. A gente falar também, acho que é muito bacana, mostrar que isso tem efeitos na sucessão, né? Proteger os filhos. Por exemplo, um casamento que até 1977, até o ano que eu nasci, o regime legal, do regime de bens legal, que em vez de ser o um parcial, era o universal. Ou seja, dividia-se tudo. Tudo. Antigo, passado, presente, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Então, assim, era universal. E aí, beleza. Hoje em dia, o universal, por exemplo, se acontece, se a pessoa opta pelo universal, brinco com o meu marido que a gente já entrou na fase universal, que já tá tudo tão assim, né? E mesmo que o que venha aos meus heranços, com tudo que ele patrimonha, eu vou tirar alguma coisa dele, né? Mas, claro que tudo pode mudar, mas não é a intenção, né? A gente tá ali pra construir junto. Agora, o universal, a mulher, no caso, ou o homem, que fica vivo num caso de morte, que tem uma sucessão, ela não se torna nunca herdeira, né? Ela vai ser sempre só meira. Então, assim, de uma certa forma, também preserva pro que os filhos tenham mais e não tem que dividir aquele patrimônio que foi isolado. Então, assim, é importante também pra questão da sucessão você definir o regime. E aí, pra botar ordem, porque eu botei mais bagunça na tua... nos meus speech, toda hora eu vinha com um desfoque aqui, mas, então, pra gente fazer uma linha aqui do tempo pra todo mundo. Então, antes do primeiro passo, que é entrar no cartório mais próximo da sua residência com o formulário, o formulário você já consegue baixar lá na matéria. Antes disso, porque nesse documento você vai ter que dizer o regime que você escolheu. Então, o passo zero, a matéria chama cinco passos, mas, na verdade, tem esse passo zero, que é procurar um advogado pra conversar sobre o regime de bens. Definindo o regime de bens, faz-se um documento, tem um nome lá específico, mas faz-se um documento pra poder formalizar esse regime de bens e aí, sim, dar entrada no cartório. Aí, dando entrada... Laura, o nome desse documento é o pacto antinupcial se o regime não for o parcial, tá? Olha que importante isso. O pacto antinupcial, ele não é feito no mesmo cartório de registro, tá? De pessoas civis naturais lá. Ele é feito num tabernato de notas, porque ele é um documento que vai gravar bens, entendeu? Ele vai dar alguma restrição ao bem do casal. Por exemplo, olha, eu contraí uma dívida, tá? Mas eu sou casada num regime... Esse regime de participação final dos aquestos, tá? Eu sou casada nesse regime, então eu contraí uma dívida que seja... Essa dívida, ela vai se comunicar ou não vai? Ela só vai se comunicar ao bem que eu tenho, vamos supor, com ele. Aliás... Ele está junto. Ela vai... Essa dívida não vai entrar no bem que não está em conjunto, entendeu? Ó. Eu, Sabrina, sou casada pela participação final dos aquestos. O que é essa participação final dos aquestos? Tem um outro termo aí... É o que você falou, é o que você falou da separação total de bens. Ah, separação total de bens. Se a pessoa pega e determina só um bem, tá? Pra ser dos dois, entendeu? E o resto não comunicar, tá? Mas aí, se você não... Se a pessoa... Se eu, Sabrina, contrai uma dívida aqui fora, é importante você ter o pacto, porque essa dívida que eu contraí, ela vai cair só pros meus bens. Não vai cair nos bens dele, entendeu? Ela vai cair nos bens dele só na parte que eu estou junto com ele. Perfeito. O resto, não. Então, às vezes, você ter um pacto antinupcial pra restringir determinados bens, é importante se você trabalha com uma profissão de risco no mercado financeiro, por exemplo, é bacana você ter um pacto antinupcial pra assegurar, de repente, o patrimônio do outro, né? Quantas vezes a gente viu que empresários faliram e a família ficou sem nada? É. E quantas vezes você vê pessoas que faliram, mas que são bem articuladas e bem preparadas e aí você vê que estão lá ótimas e fala pô, essa pessoa não tinha falido e aí tá lá vivendo bem pra caramba em Miami e aí, de repente, são essas inteligências de tirar. Então, assim, é muito importante você ter essa questão de ter o conhecimento dos regimes e bens e saber definir o que vai ser ideal pro casal, sabe, Laura? Ossá, a gente recebeu uma pergunta aqui da Ana Cláudia e ela perguntou se a partir de que idade é obrigatório o casamento com separação total de bens? É com 70 anos mesmo, né? É, é. 70 anos. 70 anos. Tá meio novo isso. 70 ainda tá muito bem. É o novo mundo. Mas olha só, por exemplo, a maioridade civil, ela mudou, né? Ela antes era com 21 e agora passou a ser 18, igual a maioridade penal, tá? Então, assim, entre 16 e 18 anos, a autorização lá dos pais pra casamento supri você não é obrigado a casar pelo regime de separação total de bens. Agora, se você é menor de 16, você é obrigado também a casar pela... Tá grávida, então vai casar. Eles querem casar, os pais suprem, mas aí ele vai casar pelo regime de separação total de bens, tá? Porque é meio que acreditando que os bens não são dele, são dos pais ainda, né? Algo assim, né? Deve ser. Ele é uma criança, né? É uma criança. Muito importante se talentar, assim, bem bacana também que a lei te dá esse atributo. É, por exemplo, olha, a gente se casou pela separação, pelo regime, pela comunhão parcial. Aí, lá no meio do caminho, você virou um investidor, assim, naqueles enlouquecedor. se eu faço uma tacada de mestre lá e vem uma dívida gigantesca, eu vou ter que dividir essa dívida pelo meu regime. Então, assim, o que que eu faço? Bom, vou começar a investir num negócio de risco daqui pra frente. Eu posso alterar o meu pacto antes do que... Eu não vou fazer essa pergunta. O meu regime de bens através de um pacto. Eu vou entrar pro juiz, vou ter que fazer uma petição, tá? Na comarca, perto de onde eu moro. Eu vou fazer uma petição e vou pedir pro juiz, traque uma comarca pra alteração do meu regime de bens. Isso é super possível. Então, isso é possível. É possível. Maravilhoso. É possível. Você vê como é que é bacana essa resenha da pauta? Gente, a gente busca uma pauta, a gente busca especialistas pra falar, mas aqui na interação, nas perguntas, a gente depois reescreve a matéria e faz o que falta. É muito bacana. Eu adoro esse espaço aqui pra poder discutir a pauta com mais gente, né? Pra não ser uma voz só nossa. A gente não consegue saber tudo sobre uma coisa, né? Tudo. O Matheus tá falando desse holding familiar aqui, ó. É muito bacana também. Você pode criar, sim, uma empresa pra administrar os bens. Aliás, você hoje em dia não tem mais quem é o cabeça do casal que administra os bens, né? Pode ser um, pode ser outro, ou pode ser uma empresa que cabe à administração do casal. É. Isso é bem... E esse holding familiar, ele foi falado quando a gente tava falando de casamento, que foi a pergunta da Ana Cláudia. Isso daí tem a ver quando casa com pessoa mais velha ou não tem nada a ver? Foi só um... Porque, tipo, não tem nada a ver. Foi só um... Não, não tem nada a ver. Não. É quando você tem, tipo, qualquer... Os dois podem administrar os bens ou pode ficar a cargo de um só e botar o outro ou pode ser uma administradora que vai buscar a assinatura dos dois pra venda, pra compra o que for. Né, Laura? Eu acho que uma boa minha avó fizeram isso. A gente tem um advogado que é da família. Eu acho que... Enfim. E ele fica responsável por tudo que ele... Por todo patrimônio. Não, a questão da importância de você poder alterar, né, Laura? Eu acho que o regime de bens ao longo... Claro que se sobreviesse, o cara fez alguma cagada antes lá, e sobreviver era uma ação pra buscar o cartório, vai comunicar o que tinha até aquele regime de bens, né? Isso. Não é retroativo, né? Não tem como. É. Não tem como, é. Então, a gente tem o momento de fazer o pedido no cartório, aí depois ele vai entrar nos proclamas que os noivos não têm nada a ver com isso, é só esperar, né? Tem um processo lá de impedimento, mas é só curiosidades porque você deixa rolar, não tem uma ação dos noivos necessária. Não, não. O terceiro passo é receber a habilitação, aí tem uma ação de buscar essa habilitação para poder dar segmento ao rito matrimonial. Aí o rito matrimonial pode ser dentro do cartório ou fora, tem despesas diferentes pra isso, e quando é fora, tem que ser de portas abertas e público, e tem a questão de não poder dizer não, saco. Eu escrevi essa matéria, eu tive uma sensação horrível. Laura, meu estômago esfriou porque eu gosto muito de uma piadinha e eu quase fiz a piadinha. Eu quase fiz isso. Laura, ia ser anulado, o cara não pode. Meu pai falou assim, você não tem noção, isso aconteceu no meu casamento, Laura, eu ia dizer não, brincando, porque sempre estava meu sogro, só a galera da família, meus irmãos, tudo palhaço, ia dizendo que não queria casar, que não queria casar, que não ia casar, aquela história toda. E o Luiz, tu para com isso, tu não brinca com isso, que isso é sério. E eu palhaçando. Daí, na hora, estava todo mundo galhofando, brincando, né? E já vi a europeada interna, então ele ali não ia sentir, ele sabe que isso já é piada. Imagina. Laura, daí eu ia fazer a pegadinha do malandro, palhaço, sabe, meus irmãos, ia dizer não, não. Ai, claro que sim. E aí, na hora, eu olhei para o bisavô dos meus filhos, para o avô do meu marido, que é um general, assim, irmão do presidente Cigás, eu tu imagina. Meu Deus, não dá. É aquele cara. Sorte que ele estava lá. Eu olhei para a cara do avô, eu olhei para a cara do avô e falei assim, cara, eu vou infartar o avô se eu brincar com isso. era o primeiro bisneto dele que eu estava ali na barriga e ele com amor, ia ter o nome dele, Henrique, né? Ai, que lindo. Então, ele estava assim, na euforia, maravilhoso, e meu filho saiu igual a ele, branco, dali em claro, assim, então ele tinha um apreço, né? Mas ele estava assim, com aquela barriga, ele estava com 90 anos, lustro, né? E aí eu falei assim, vou fazer brincadeira. Falei, não vou pelo avô. E aí tá, acabou o casamento e tudo. E quando chegou na porta de fora do cartório, eu falei assim, quase que eu falei um não, né? Para a Galilofá. Meu pai, ele falou assim, minha filha, se você tivesse falado não, acabava ali a brincadeira. E não adianta você falar depois desculpa, não é isso, né? Acabou. Porque isso pode... É a manifestação de primeira vontade. Acabou. É a loucura, né? É bom avisar, gente. Porque as piadinhas... Aliás, o que que tem com a gente, sabe? A gente tem a nossa cabeça. Isso não é normal, cara. A gente tem que se tratar, entendeu? A gente tem que levar a vida um pouco mais a sério. Ou não, mas, poxa, pelo menos nesses momentos, né? Não é que a gente não seja a sério, tá, gente? Eu levo meu trabalho muito a sério, mas me divido também. Muito a sério, claro. Baitas boas aqui, né? É. Baitas boas. Mas essa é brincadeira, né? É, não pode. E aí aquilo me deu um frio. Eu falei assim, meu Deus, que louca. Então, assim, é portas abertas, dizer sim. Se você não fala um sonoro sim, é problema. Não pode deixar nenhuma dúvida ali, nada no entretexto, porque a pessoa pode achar que você tá sendo, né, obrigada a casar. Então, é sério. E aí, depois do rito matrimonial, ele só tem validade se você volta no cartório e reconhece firma desse celebrante. Se é no cartório, não precisa, porque você já tá ali, a juíza, né? Já faz a retirada do celular. se passa. Exatamente. Mas se for fora, então você tem que voltar no cartório e realmente registrar isso e assinar tudo e tal, né? Isso, isso, isso. Eu gostei dessa pegadinha aí que o seu tio Tom fez. Eu tenho 115 anos e casei com uma pessoa de 18. Tom, tu tá se achando, né? Mas tudo bem. Se ela morrer primeiro, eu fico com tudo? Não, porque foi obrigada a casar em separação, né? Total. Olha só. Mas é aí que tá, ele é herdeiro dela. Ah, herdeiro. Porque se foi bem até o final... É, aí vai, ele é herdeiro dela. Mas ele é muito esperto, tá? Porque ele tem os seus 70 anos e ele é solterasso e ele casou com uma mulher que tem 30 anos mais nova que ele. Ah, Tom. Aí se separou pra viver sozinho porque não aguentou, né, Sil? Meu Deus. Não, e ele ainda tem planos de aos 115. Tipo, eu vou dar um tempo, né? Eu já casei, vou dar um tempo, mas com 115 eu vou voltar na tia, então eu já vou fazer pergunta. Tom, o que que é isso, Tom? Muito bom. Mas essa regra da primeira vontade se aplica para padre e celebrante. eu sou cartório com juiz. Bom, o celebrante, ele não tem uma obrigação legal ali se ele não for, né, registrado no cartório. Aí não é uma legalidade. Exatamente. Se ele não for um juiz de paz. É, se ele for um juiz de paz ele é obrigado, ele vai estar prevaricando contra a profissão dele, né? Ele pode ser... Prevaricando a palavra? Estou inventando qualquer palavra. Ele tem cara de direito, né? De não poder brincar ou não. Não pode brincar com não, Rafa. Não pode brincar com não. Nem na igreja. Olha lá, 22, 22, O Tom é um serial wedding, né? É total. Mas não pode brincar com não, nem na igreja. É, e nem deve para um celebrante, porque isso fica no vídeo. Isso te abre uma situação esquisita. Depois você separa, mesmo tendo sido uma união estável. Vai que, vamos botar um cenário esquisito. Aí, de repente, esse vídeo te anula esse casamento. Te anula esse casamento. Quer uma condição? Você vê o que quer. Não é não? Aí tem que desligar a câmera do cinegrafista também. Aí tu pede para o Ângelo apagar essa parte. Apaga essa parte. Gente, a gente só tem três minutinhos. Então, queria dar um beijo, agradecer a todo mundo. E, enfim, como tem muitos fornecedores aí também, quero avisar que daqui a uma horinha, às três da tarde, lá no Casa Mibitsubi, né? que é o nosso canal para fornecedor. A gente vai fazer uma live hoje super legal sobre inbound, outbound, essas palavras aí que metem medo no povo, mas é super simples. Ah, e surgiu outra pergunta aqui. De repente, será que dá tempo? É, como fica a venda dos bens depois que o pai falece e um dos filhos é incapaz? Os outros herdeiros terão dificuldade para vender os bens? No caso, o pai que teve o filho? Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, acho que você vai perguntar isso para mim lá no meu Instagram e eu vou responder porque é complexo, tá? Se um é menor, você vai ter que ter um tutor, um curador para representar esse menor aí. Ou o juiz, através do Ministério Público, vai determinar alguém e vai suprir isso. O Ministério Público, ele vai defender esse menor incapaz dos direitos dele, tá? Cabe o Ministério Público cuidar dessa criança. A gente só tem dois minutos. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que pode ser inteligente entendendo essas caras todas? Fotografar bem pra caramba. Ainda ser toda, né, mulher lindinha. tu me criou um problema. Tu me criou um problema, assim, terrível tu me criasse. Sabe por quê? Você ia assim, tá, segunda-feira, vamos fazer a live na quarta, não sei o que. Eu, putz, Laura, eu faço tempo que não vejo isso, mas beleza. É aquilo, se eu não tenho, me dá dois minutos que eu já vou saber. Não tem que a gente não saiba, tem que a gente não estudou ainda. Exatamente. E aí, vamos lá. E, pô, você sabe que eu sou uma fã daça, né? E aí, gente, quando eu publiquei o stories da tal da live, meu Deus do céu, pra mim você não tem tempo, pra mim você não me entregou aquela foto que era pra procurar não sei aonde. Você negou a live, você não fez não sei o que. E agora você vai fazer com a Laura, cara, valeu, valeu. Eu falei, meu Deus do céu. Não é, é que a Sá sabe que pra falar sobre direito e casamento, só tem ela. Entendeu? Se a gente pega um advogado aqui, é diferente. Ele não vai entender quando eu disser, como é que é lá no cerimônia, ele não vai saber que tem os celebrantes. É diferente. É muito bom. É quando eu falo assim, quando você é um blogueiro que você não nasceu dentro dos casamentos, você jamais vai falar de casamento com o mesmo coração com o blogueiro que saiu de dentro do casamento. Agora eu vou ter que falar o eslogan do Casme. Um site de casamento por quem faz casamento. O que é isso? Olha, eu não sabia do esloganismo esse. Mas não é isso. É o esloganismo. Não vive aquilo. Cara, como é que você vai falar de algo que você não tem na pele? Exato. Você pode ter ótimas redatoras, mas elas não vão viver a alma daquilo, elas não têm a empatia necessária porque não têm experiência com a pessoa. Né? Não tem. Eu posso saber tudo sobre natalismo.